Já Sou Quem Que Eu Sou Quem Me Atornei Eu Começo A Bater Mal O Teu Bem Faz-Me Tão Mal Já Me Enquadro Na Tua Estrutura Não Ofendo A Tua Mural Mas Quando Me Pões O Meu Bem Eu Ainda Sinto A Cã O Teu Bem Faz-Me Tão Mal O Teu Bem Faz-Me Tão Mal Sei Que Esperas Que Não Desiluda Que Por Bem Siga O Teu Dia Mas Não Quero Seguir Ninguém Por Mais Que Me Queiras Bem O Teu Bem Faz-Me Tão Mal O Teu Bem Faz-Me Tão Mal Sei Que Me Vais Virar Do Avesso Se Eu Te Disser Foi Em Mim Que Apostei Não, Não É Nada O Teu Bem O Teu Bem Teu Obrigado.